Música Nossa senhora 35T3 Pe... Tá errado, de novo 35T3 Errado de novo Vou ajudar Este Pequeno texto Serve apenas Para mostrar como Nossa cabeça Consegue fazer coisas Impressionantes E como nosso cérebro consegue Ele é responsável por coisas incríveis Que acontecem na nossa vida Ele interpreta o mundo Uma máquina perfeita Segundo especialistas Dos 100 bilhões de neurônios Usamos apenas 10% Assim como o músculo O cérebro também necessita de estimulações Para se desenvolver melhor A gente esquece, o cérebro é um músculo Como qualquer outro órgão do nosso corpo Se a gente vai na academia E exercita os músculos dos braços Por que não também exercitar o músculo do cérebro? Então ele também precisa de exercício O cérebro é dividido em várias partes Cada uma com sua função Quando fazemos as mesmas coisas todos os dias Sem se aventurar em algo novo Estimulamos apenas um pedaço do cérebro E deixamos a outra de lado São vários exercícios que a gente pode fazer diariamente Em vários momentos do dia E esses exercícios precisam nos trazer algum tipo de sentimento Porque o nosso cérebro é formado por várias partes E cada parte tem uma função diferente Então a gente tem quanto mais áreas do cérebro forem estimuladas Mais o nosso cérebro está sendo exercitado Então, por exemplo Quando nós vestimos uma roupa com os olhos fechados Se a gente troca o caminho de ir para o trabalho Ou de ir para a escola Então vai por um caminho diferente Tentar memorizar objetos da sua casa Lá no ambiente do trabalho Para reativar os neurônios E provocar a transmissão de impulsos nervosos Entre essas células Processo conhecido por sinapse Existem vários exercícios Que podem serem feitos no dia a dia Você está vendo estes pregos? É um exercício que estimula várias regiões do cérebro Mas o desafio é o seguinte Você consegue separá-los? Está complicado? Está Tem jeito ou não? Deve ter Mas não dá Não dá Conseguiu tirar, mas não consegue colocar, né? Não, não consigo colocar mais Agora tirar eu consegui Colocar eu não consigo mais Moço, está difícil, hein? De colocar Como vocês colocarem esse negócio aqui, moço? Fala para mim Jesus amado Vai ganhar alguma coisa? Algum pleno? Quando uma pessoa tenta separá-los Ela tem vários sentimentos Como a raiva Quando não alcança seu objetivo E a felicidade Quando, enfim Venceu o obstáculo É justamente esse despertar de sentimentos Que estimula o cérebro Outro exercício Que pode ajudar a estimular a memória É conseguir ler este texto Com números e letras misturados Esse pequeno texto serve apenas Para mostrar como nossa cabeça Consegue fazer coisas impressionantemente Reparem nisso No começo estava meio complicado Mas neste Nesta linha Sua mente vai decifrando o código Quase automaticamente Sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso Sua capacidade merece Parabéns E este outro Com letras embaralhadas Dentro da palavra Esteja no lugar certo O resto pode ser Uma bagunça total Que você ainda pode ler Sem problema Isso é porque Nós não lemos Cada letra isolada Mas a palavra Como um todo Show de bola Que você ainda não lemos Que você ainda não lemos Que você ainda não lemos